Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você o que acontece no seu corpo quando você come sementes de abóbora todos os dias. É surpreendente, você não vai querer perder, fica aí. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo, aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, aqui tem vídeo novo todos os dias, você não vai querer perder. Se você conhece alguém que vai gostar dessa informação, compartilhe esse vídeo. Vamos juntos ver você ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu mais quero aqui com o canal. Muitas pessoas me falam, Patrícia, fala um pouco mais de semente de abóbora, é um alimento que eu devo consumir diariamente? O que que faz no meu organismo? O que ela faz no meu organismo de bom? Quais os benefícios ela traz para o meu corpo? Vamos começar a falar sobre isso agora. Muitas pessoas já sabem que semente de abóbora é saudável, que é interessante botar em uma salada, por cima de um iogurte, mas se perguntam, o que que acontece no nosso corpo quando a gente consome regularmente, diariamente, semente de abóbora? A primeira coisa é que a semente de abóbora consumida regularmente ajuda a ter um papel muito interessante no controle do diabetes e, inclusive, evitar o aprescimento do diabetes tipo 2, porque ela age melhorando a secreção e a sensibilização da insulina do seu corpo, além de ser uma fonte super grande de fibras e gorduras boas, ajudando a diminuir o índice glicêmico da refeição na qual ela é consumida. Então, se você tem perigo de ficar, algum medo de ficar com o diabetes tipo 2, tem algum caso na família, se você já é diabético tipo 2 e quer ajudar a controlar a sua glicemia, a semente de abóbora vai te ajudar nesse sentido diariamente. A semente de abóbora consumida diariamente também ajuda muito a aumentar a testosterona, porque ela é rica em zinco e magnésio. São 2 micronutrientes super, super importantes, imprescindíveis para a formação da testosterona no seu organismo. Então se você é homem ou até mesmo mulher e está preocupado com a formação de testosterona, produção de testosterona no seu organismo, saiba que consumir e acrescentar a semente de abóbora diariamente pode te ajudar também com isso. Uma boa noite de sono é super importante para recuperar o nosso corpo, relaxar, facilitar os processos de emagrecimento, de ganho de massa muscular, e a semente de abóbora consumida diariamente pode te ajudar com isso, porque ela é uma grande fonte de magnésio e triptofano, que vão ajudar a fazer com que você libere os neurotransmissores específicos para você dormir melhor, a serotonina, a melatonina, fazendo com que você tenha uma noite mais descansada, mais relaxada e te ajudar com essa questão do seu sono. Consumindo a semente de abóbora diariamente, você também consegue um aporte de ômega 3. Vocês sabem que o ômega 3 é um tipo de gordura que é essencial, a gente não consegue produzir no nosso organismo, e que é muito interessante para diminuir a inflamação, para melhorar o bom funcionamento do nosso cérebro, do nosso sistema cardiovascular. E muitas pessoas buscam fontes baratas e acessíveis de consumir o ômega 3. O ômega 3 da semente de abóbora, na verdade, é um precursor do ômega 3, ele vai ser convertido em ômega 3 no seu organismo. Mas é super interessante, porque você acrescentando diariamente, você já vai ter todo dia lá um pouquinho de ômega 3 garantido para a sua alimentação. A semente de abóbora também ajuda muito quando você consome diariamente, pela questão da saciedade que ela promove. Ela é fonte de gorduras saudáveis, fonte de fibra... Então acrescentando nas refeições, ela ajuda você a controlar, e até mesmo perder peso quando a gente consome ela diariamente. Consomir mais semente de abóbora diariamente é super interessante para os homens, porque ela está muito relacionada com um bom funcionamento, com a boa saúde da próstata. Os fitoquímicos naturalmente presentes dela diminuem a produção de deído, testosterona, que é o que causa a hiperplasia da próstata, ou seja, quando a próstata fica crescendo mais, que às vezes causa efeitos ruins para alguns homens, como dificuldade para urinar, dentre outros efeitos ruins. E, além disso, ela é super rica em zinco também, que é super importante para o bom funcionamento da próstata. Mas como ela tem esse papel com relação ao de hidrotestosterona, ela também age muito para os homens que têm queda de cabelo, relacionada a essa questão hormonal, ela pode ajudar a prevenir ou, pelo menos, melhorar. Então para os homens especificamente é super interessante. E por último, mais ou menos importante, semente de abóbora consumida diariamente. Ajuda muito o bom funcionamento do seu fígado e do seu coração, porque ela tem uma grande quantidade de gorduras saudáveis, de fibras, então é uma ótima adição à sua alimentação. E você costuma consumir semente de abóbora? Tem alguma receita diferente? Você costuma consumir mais nas saladas, na sua vitamina, no seu iogurte? Como você faz para consumir semente de abóbora diariamente? Ou, se você não consome, se você se animou e vai consumir, bota para mim aqui embaixo nos comentários. Eu vou adorar ler o seu comentário. Aproveita e compartilhe esse vídeo com quem você sabe que vai se beneficiar dessas informações. Vamos juntos, e você ampliar essa corrente do bem, é isso que eu mais quero aqui com o canal. Falando em um, ajudar o outro, curte o vídeo, isso me ajuda muito. Se inscreve no canal, ative o sininho. Aqui tem vídeo novo todos os dias, dos benefícios dos alimentos, que engordam, que emagrecem, boa forma, saúde, nutrição e muitas receitas legais, inclusive com semente de abóbora. Você não vai querer perder. Até a próxima. Tchau, tchau.